Eita! Este é o grupo folclórico das duas viveiras da Ida Testeira. Ele proporcionbeceria a teatro do Botanyo. Agora, este é o grupo teições que us 11 dias de tráfico e aqui vai para o veneno e 3 dias de tráfico. Obrigado. Obrigado. Boa noite, meus senhores, senhoras e belas flores, que aqui estais deste serão, que aqui estais deste serão. Boa noite, meus senhores, senhoras e belas flores, que aqui estais deste serão, que aqui estais deste serão. Para vós, eu vou cantar e a todos quero saudar, do fundo do coração, do fundo do coração. Para vós, eu vou cantar e a todos quero saudar, do fundo do coração, do fundo do coração. Boa noite, meus senhores, senhoras e belas flores, que aqui estais deste serão. Boa noite, meus senhores, senhoras e belas flores, que aqui estais deste serão, que neste auditório canto. Em nome de Deus começo, de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. Em nome de Deus começo, de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. Em nome de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. Em nome de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. Em nome de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. O meu bom está muito alto. Boa noite, o grupo folclórico das 12 Ribeiras. Saúdas a todos neste serão regional e nestas festas do Cabo da Praia. Creio que nos nossos 32 anos de existência, que é a primeira vez que nós vimos atuar nestas festas. Já estivemos aqui no Cabo da Praia, mais concretamente em atuações, na coroações do Chico, porque já há desde 1979 que o José Avelino e o Chico e a Laíde fazem parte deste grupo e são, como toda a gente conhece, uma mais-valia para este grupo. Infelizmente o Chico e a Laíde hoje não podem estar aqui a atuar, mas está o José Avelino connosco. E é com muita alegria que estamos aqui nesta freguesia de que o José Avelino é o presente da junta. Nós saudamos a todos com a primeira moda, como sabeis que é a charamba. E agora vamos apresentar uma outra, a favorita, numa versão que nós recolhemos aí há uns anos atrás. E agora vamos apresentar uma outra, a favorita, numa versão que nós recolhemos aí há uns anos atrás. Alegre Cantei 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 Alegre Cantei